A UFRJ já tem um novo reitor eleito. O candidato Roberto Leir, da Chapa 20, professor titular da Faculdade de Educação, venceu o segundo turno das eleições de 2015 para a reitoria. Em nota, ele afirmou que a campanha foi marcada por um protagonismo estudantil jamais visto na história da UFRJ. No primeiro turno, a candidata da Chapa 30, Denise Pires, foi quem alcançou o primeiro lugar, com a maioria de votos do corpo docente. No segundo turno, apesar do menor peso dos votos, os estudantes compareceram massivamente às urnas e fizeram a diferença no resultado final da eleição. Pela somatória parcial, Leir recebeu 13.233 votos, sendo 9.420 de alunos. Denise ficou em segundo lugar, somando 6.534 votos no total.